Deixar aqui um apontamento muito simples do início da Canção Nova. Estávamos no ano 2001, na peregrinação de maio, e ela deu início dia 12 de maio de 2001, 12, 13 de maio. Era meu arcebispo de Évora, de onde sou originário como presbítero, padre encardinado em Évora, uma grande figura, Dom Maurílio Jorge Quintal de Galveia. E disse-me com muita alegria, sabes, vamos voltar a ter uma televisão católica em Portugal. Vem do Brasil, de um homem profundamente carismático, um homem que combina três ingredientes explosivos. É um salesiano, tem o carisma da juventude, sabe levar a mensagem de Jesus a todos os jovens, porque para Dão Bosco todos os jovens são bons e têm uma parte boa, e por isso ele é capaz de acreditar nos jovens. É um homem que passou pelos corcilhos de cristandade, sabe fazer o anúncio carigmático, a proclamação da palavra de Deus, com júbilo, testemunho de vida e com uma grande alegria. E por outro lado, é um homem especializado em oração. É um homem marcado pelo Espírito Santo, pelo renovamento carismático, católico, que chegou até nós graças à grande figura do cardeal Suenes, de Bruxelas Malinas. É Monsenhor Jonas Abib. E eu fiquei muito admirado e contente, porque Portugal vivia assim uma espécie de grande receio de receber de novo o desafio televisivo. Foi como uma formiguinha pequenina que chegou e que foi fazendo o seu trabalho sorrateiro, desculpai o termo, muito simples, muito despercebido, com simplicidade de quem é pequeno e pobre, mas sabe fazer o milagre da multiplicação, sabe com amor ter criatividade, põe afeto naquilo que faz. E foi uma televisão que, dia a dia, foi ganhando lugar em Portugal, no Santuário de Fátima, na Igreja Portuguesa, em muitas famílias, e hoje está em milhares e milhares de lares. A Canção Nova não é mais uma televisão que passe despercebida, que seja contornável. É uma televisão incontornável e que é utilizada pela Igreja para a transmissão das suas celebrações e há um meio, um instrumento, que leva longe e que nos transporta em muitas situações onde se torna a única presença televisiva. bendita a hora em que chegou a Portugal e seja louvado o bom Deus pela força, pela coragem, através da intercessão de Nossa Senhora, daqueles que, porventura, no princípio, quando aqui chegaram, passaram muitas privações. tiveram com toda a certeza momentos muito duros de sobrevivência porque Canção Nova foi-se fazendo dia a dia com a ajuda do Brasil, mas foi-se fazendo dia a dia na simplicidade, na sobriedade, na modéstia e foi-se fazendo com pequenos grãos de trigo na confecção da grande broa, do grande pão para a comunidade. Pois, gostava de felicitar a família Canção Nova. Antes de tudo, se for possível, mandar um grande abraço a Monsenhor Jonas Abib com veneração, com muita estima pela doação da sua vida, pela verdade da sua vida, pelo seu enorme carisma, pela sua enorme coragem, pela sua profecia e pela sua capacidade de rasgar traços novos em tempos novos. Eu sei que ele diz que Canção Nova vai ter que se adaptar porque a televisão está também chegando a um momento de grande mutação. Hoje a linguagem digital é diferente, está ao alcance de uma digitalização ali no nosso computador, no nosso espaço de intimidade e podemos escolher o que queremos à hora que queremos, como queremos. Monsenhor Jonas Abib vai bem à frente. Um abraço para ele e para todos que fazem equipa com ele e para a equipa portuguesa, para a maravilhosa equipa portuguesa que tem sido corajosa e valente numa grande fidelidade ao carisma fundacional. Música Música Legenda Adriana Zanotto